At Popular Oficial Informativo Ruas de Fogo É com muita alegria que anunciamos que as ruas de fogo ocorrerá na Avenida Padre Cacique. E para que isso fosse possível, tivemos que assumir alguns compromissos com a segurança do evento. O trânsito será fechado a partir das 19h nos dois sentidos para o deslocamento da delegação e para que o evento ocorra com segurança. Então quem deseja participar das ruas de fogo deverá chegar antes disso no Beira Rio. A área reservada começa no Gigantinho e acaba na altura da Rua Fernandão, não entrar nela, sendo possível utilizar os dois sentidos da via. O ônibus passará nas duas faixas centrais do sentido Centro-Bairro, sendo a faixa 1, grudada na calçada, e o corredor de ônibus destinados para que fiquem os torcedores, assim como todo o sentido Bairro-Centro da Padre Cacique. A previsão de chegada do ônibus é aproximadamente 19h15min. Teremos mais de 50 pessoas identificadas com a camiseta da Organização das Ruas de Fogo e com o megafone. Estão pessoas que estarão passando as instruções para que tudo ocorra da melhor forma possível. Além disso, estará presente a equipe de segurança do Inter e a escolta do ônibus. Então fiquem atentos e sigam as instruções passadas. Tudo foi combinado com todas as autoridades competentes. Em hipótese alguma, fique na frente do ônibus ou dos veículos da escolta. Respeite o isolamento e não subam em nenhum dos veículos. Se necessárias ações mais enérgicas serão tomadas para o bom funcionamento do evento. Após a passagem do ônibus, a via será liberada para o trânsito. Então recomendamos que se encaminhem para seus portões de acesso para iniciar a entrada no estádio da maneira mais segura. Por fim, os sinalizadores serão distribuídos pelos núcleos da Guarda Popular logo antes do evento. Contamos com o apoio de todos os colorados e coloradas para que a maior Ruas de Fogo da história se concretize e assim possibilitar tantas outras neste mesmo local. Respeitem uns aos outros e evitem conflitos. É um momento de celebração e apoio. Recomendamos também que cuidem bem de seus pertences para evitar possíveis furtos. Guarda Popular, a Barra do Inter. 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 Obrigado.